Tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é um vlog do meu dia e hoje é minha formatura. Eu vou me formar no nono ano. Então se você quer ver se você quer assistir, vem comigo. Minha voz tá meio fã, porque eu tô meio resfriada, mas tá tudo bem. Gente, eu que tô começando esse vídeo de tarde, depois do almoço. Mas ó, de manhã, eu e minha mãe a gente foi no cabeleleiro. E eu fiz meu cabelo, tipo, eu lavei, escovei, né? E a minha mãe também, só que a minha mãe tá com bobs, enfim, porque ela quer uma coisa mais ondulada, eu queria lisão. E foi isso, só que eu fiz hoje. Aí, gente, eu tô aqui esperando o meu horário e eu começar a me arrumar, porque eu tenho que estar lá às 5h30, então eu vou sair de casa às 5h20, sabe? Aí, tipo, ainda são, acho que uma hora. Daqui a pouco eu começo a me arrumar, depois eu vou tomar um banho antes e aí eu vou começar a me maquiar. Mas eu tô aqui de boa, porque eu tô de férias, então eu tenho tantas roupas aqui no quarto pra guardar, eu tenho, mas eu tô com tanta preguicinha. Mas eu vou tentar guardar, vou descansar um pouquinho e depois eu guardo. Não vai dar tempo, porque eu vou descansar um pouquinho, já tá na hora de eu me arrumar. Porque aí eu vou fazer minha maquiagem, eu vou me arrumar junto com a minha irmã. Quando a minha irmã não vai conseguir na minha formatura, porque ela tá fazendo faculdade de medicina, né? E hoje ela tem alguma coisa, é um ano médico, não, não é um ano médico, é um ano alguma coisa, é um ano de medicina, né? Aí ela vai ter, tipo, uma comemoração com os amigos dela da faculdade, tipo, é uma festa de faculdade, tipo, vai ser bem legal. Mas não, tô comendo com o colar, não tem que ir os pais, enfim, é só os alunos, aí ela vai. Mas tudo bem. Aí meus pais vão, meus avós, minha tia e o recadinho, a gente vai na formatura. E é isso, tô muito ansiosa, gente. Gente, eu já não tô indo pra escola faz um tempinho, por isso, tipo assim, eu passei direto, sem recuperação, sem nada. Mas, então, já podia começar a faltar, sabe? Sabe, como é o último ano com os meus amigos, eu fui bastante até. E também, é, deixa eu falar, ah tá, gente, sabia que eu nunca fiquei de recuperação? Eu já tirei nota vermelha, já tirei nota baixa, tipo, bastante, mas eu nunca cheguei a ficar de recuperação mesmo. Tipo, a minha nota mais baixa, gente, foi 2,5. Então, o que acontece, tira nota baixa, eu tiro, mas eu também nunca fiquei de recuperação. Mas é porque, tipo, na minha escola, eu não sei se é de vocês, é assim. Tipo, tem que ficar de recuperação, não depende só das duas provas que eu faço, mensal e mestral. Tem vários trabalhos, tarefa, e trabalho e tarefa eu faço tudo. Então, é mais tranquilo. Mas é isso, gente. Ano que vem eu vou mudar de escola. Todo mundo que tá no mundo vai ter que mudar de escola, né? Porque eu não tenho primeiro na minha escola. Mas, tudo bem, eu vou pro ângulo. E várias pessoas da minha sala também vão pro ângulo. Daqui a pouco, quando eu fizer alguma coisa interessante, eu volto aqui. Porque vai ser, tipo, um vlog do meu dia e também de noite tem formatura. Mas, pô, eu não vou fazendo nada no meu dia. Então, vai ser vlog da minha formatura e arrume-se comigo. Ei, eu tô aqui deitadinha na minha cama, mas eu tava fazendo as minhas mozinhas do pé. Porque, tipo assim, hoje eu não vou de salto. Porque, gente, eu não sei usar de salto. Eu não usei salto nem na minha festa de 15 anos. Eu vou usar hoje, né? Não vou. E, gente, eu fiz a minha anotada de 15 anos. Faz, tipo, um mês e pouquinho. E, gente, olha que eu nunca tinha aberto esse creme aqui que eu ganhei. Que eu abri hoje, por isso que eu vou colocar no meu pé pra, tipo, amolecer a escutinha. Pera, gente. Ai, como eu sou tão burra, mano. Burra. Tá escrito aqui, ó. Gel de limpeza. Ai, eu vi que o creme tava transparente na frente. É muito cheiroso. É gel de limpeza. Eu vou deixar no meu banho. Mas é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Vou pegar um outro creminho. Eu tô fazendo minha unha, mas eu não vou pintar nem nada. Só fazer alimento que eu tava com esmalte, que eu fui no... Na manicure, eu fiz... Pé de cura, né? Eu fiz a minha unha no pé. Só que, tipo, assim, eu fiz... Faz tempo pro aniversário da minha irmã, que foi 25 de novembro. E eu fiz, tipo, antes do aniversário. Então, já tava saindo. Aí eu tirei a etapa de verde água. Eu vou tirar. E só vou, tipo, passar uma basezinha e pronto. E... Quando eu for pro NR, aí eu vou pintar minha unha de novo. Porque eu vou ir pro NR em dezembro. Mas pro final de dezembro. Aí eu vou fazer minha unha de novo. Porque eu não gosto muito, tipo, de mostrar meu pé de perto. Mas eles ficarão assim. Tipo, eu não mudo nada, né? E eu também usei esse creme aqui agora. Usei esse creminho aqui. Pra eu passar, né? Que é de ameixa e flor de baunilha. Eu vou ficar aqui deitadinha. Porque ainda são uma e meia. Então eu vou ficar aqui deitadinha. Aí daqui, tipo, como for duas horas, eu guardo tudo isso. É, tipo, até eu guardar tudo vai ser umas duas e quinze, duas e dez. Aí eu vou tomar meu banho. E começa a me arrumar. Porque, gente, eu demoro pra me arrumar. Porque, tipo, eu fico cantando com a minha irmã de cada vez. Então a gente demora. Ah, que cabelo suja. Gente, agora eu venho aqui, ó. Eu peguei o meu espelhinho. Que ele tem um zoom bem bom. Desse lado. E eu vou tirar minha sobrancelha. E já peguei aqui as minhas pincas que eu gosto de tirar. Na verdade, acho que tem uma que tá no quarto da minha mãe. Só que a minha irmã tá dormindo lá. Então eu não vou conseguir pegar agora. Que é igual essa daqui. Só que essa daqui é fininha e tem a grossinha. Tipo, que é muito boa. Só que eu achei essas duas grossinhas que não são tão boas. Mas essa daqui é muito boa. Essa daqui é fininha. Mas eu vou tirar aqui minha sobrancelha agora. Deixa eu ver que horas são. Eu meia 39, então tá super de boa. Gente, consegui colocar flash. Minhas sobrancelhas são muito grossas. grossas, gente, muito. E eu amo isso. Tipo, eu não quero afinar minha sobrancelha por nada. Porque eu amo minha sobrancelha grossa. Tipo, bem cheia, sabe? Eu amo isso. E as minhas sobrancelhas me irritam um pouco às vezes por ser grossa. Me irritam. Porque às vezes eu falo, mano, quanto pelo. Mas é só às vezes. Porque na maioria das vezes eu amo minha sobrancelha. E eu tenho algumas falhas aqui, tipo, que eu me incomodo um pouco. Aí eu passo uma sombra. Mas, tipo, eu não passo sombra. Ela fica preta. Ela já é preta, sim. Eu só passo sombra, tipo, em alguns pontos da sombrancelha que eu não gosto. Mas é isso. A gente tá aqui deitadinha ainda. Também tô com uma preguiça de arrumar meu quarto. Essa parte aqui tem 30 coisas pra eu arrumar. Ai, ai. 12h20 eu terminei de arrumar meu quarto. Ó, eu já tirei as coisas da minha cama. Só aquilo ali que eu tenho que levar por causa da minha irmã. E essa aqui é a minha roupa que eu vou colocar. Só que, tipo, eu não vou colocar a roupa agora da minha formatura. Eu vou colocar a minha pijaminha, né? Pra ficar de boa me arrumando. Gente, a minha roupa da formatura não é nada demais. Porque eu vou colocar a beca por cima. Acho que assim que fala. Então não vai aparecer muito. Mas... Nossa, minha câmera é suja. Mas agora eu vou tomar meu banho. E já apareceu aqui. Eu tomei meu banho. Coloquei em pijaminha, né? Eu lavei meu rosto. Eu vou fazer a minha maquiagem. Escova meus dentes. Gente, eu tenho que raspar minha perna. E eu não raspei no banho. Por quê? É... Eu não queria ficar muito tempo no banho pra estragar meu cabelo, sabe? Porque, tipo, eu tava com uma toquinha. Só que só a toquinha... Gente, ela já estraga. O calor já estraga o cabelo. Então, eu decidi sair. E eu, tipo, vou raspar depois. Como eu de vestido já... Ou até mesmo agora. Porque eu tô esperando minha irmã terminar de... Que ela for pra mim. Que só ia fazer um babyliss no cabelo. É... Ia tomar banho e já ia estar pronta. É isso antes de eu entrar no chuveiro. Então, daqui a pouco eu vou laver. Onde que tá. Onde que parte que ela tá. Se ela já tá no banho. Se ela já terminou o babyliss. Se a minha irmã tá no banho muito rápido. Então, eu não sei. E, gente, eu tô passando hidratante em umas áreas aqui. Que eu sei que resseca. Que é aqui. E aqui, ó. Ela tá passando nessas áreas mesmo. E também aqui, ó. Bem aqui. Aí, eu não sei se eu raspo minha perna agora. Enquanto eu espero a minha irmã. Ou depois. Mas eu vou ver, né. Vou laver como ela tá. Só já tá, tipo, no banho. Mas acho que não que eu tô sentando um barulho de chuveiro. Só que ela tem muito cabelo. Então, pode ser que demore também o babyliss. Mas, gente. Esse vai ser meu skincare antes. Lavei meu rosto. E passei meu hidratante. E eu também vou passar um primer, né. Mas eu não vou usar minha maquiagem. Porque eu vou me maquiar com ela. Aí, outro dia, eu faço um vídeo só mostrando minha maquiagem. Deve ter aqui no canal. Mas deve sentir. Aí, depois eu faço um vídeo só mostrando minha maquiagem. E meu cabelo ainda tá, assim, impecável. Só que eu vou deixar ele aqui, ó. Pra trás da orelha. Pra não ficar mexendo e pra ele não me atrapalhar durante minha maquiagem. Vou deixar ele bem assim. Acho que eu vou até colocar um arquinho. Porque eu tô com medo daquelas minhas faixinhas. Marcar. Mas talvez o arquinho também marque. Então, eu não sei. Ou eu só vou deixar assim mesmo. Porque assim não me atrapalha tanto. E, gente. Minha tese tá melhorando bastante em questão de espinhas. O último vídeo que eu passei no canal. Eu tava cheio de espinha na teta. Agora tá bem melhor, ó. Bem melhor. Tem alguns cravinhos bem pequenininhos. Porque, tipo, dá pra esconder com maquiagem. Mais ou menos. Mas dá. O espelhante não dava. Mas, tipo, aqui pra baixo eu não tenho nada. Isso é bom. Mas ainda tô terminando bem. Beleza. Só que ela disse que eu tô bom bem, bem rápido. Quando ela não fala, já tô. Imagina quando ela fala, né? Aí eu tô com muita cedo, sei lá. E eu tô com ar ligado. Mas mesmo assim, eu tô com calor. E eu vou lá beber uma água. Pegar água aqui, ó. No meu copinho. Que tem meu nome. E eu já volto. Tem água no quarto da minha mãe. Só que eu prefiro ela lá de baixo. Não sei mais pra mim. Fica mais gelada lá de baixo. Os dois são filtros. Mas lá de baixo pra mim é mais gelada. Eu até vou deixar o ar ligado. Porque vai ser bem rapidinho. Só vou lá pegar água e já vou voltar. Mas deixa eu apagar a luz, né? Já volto. E agora eu estou voltando. É, a cadeira tá em cima da mesa porque... É, tá limpando o show. Eu vou voltar pra meu quartinho e ficar lá. Até mesmo eu vou me chamar. Eu tô com muita preguiça sobre a perna agora. Então eu não vou raspar, não. A gente, tô muito preguiçosa. Essa dos meus dias, meu Deus do céu. Entre as caíras parece que a preguiça entrou dentro de mim. Gente, eu acho que 10 minutos e a minha irmã acaba. Eu não sei se tem capacidade de mulher. Oi, meu amor. Pode entrar. Vem. Capacidade de... Se eu for beber essa água toda, aí eu penso no que eu vou fazer. Gente, esses dias eu coloquei a água aqui em cima da cama e fui pegar o banquê, a banquinha pra colocar água, a água virou em cima da minha cama. Então eu não faço nada. Deixa eu coloquei aqui a água pra não acontecer de novo. Eu tô orgulhosa de mim porque é eu que fiz essa maquiagem. Ai, gente, agora aqui na câmera eu tô vendo uns errinhos. A gente vai coisa básica, né? Vocês gostaram? É que, gente, eu sujei de rima e eu tentei consertar, não sei se ficou bom. É, gente, essa é a minha roupa. Tipo, eu tenho esses glitters meio dourados. É por isso que eu fiz dourado. Tipo, mas é um vestidinho? Peraí. Ó. Deixa eu virar aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês o tênis que eu vou... Eu não sei se vai combinar, mas eu vou lá porque eu não vou de sal e de calor. Então, eu só tenho esse vestido de manga longa. Bebendo água pra refrescar. Eu só tenho esse vestido de manga longa. Eu tenho outros vestidos, mas o que eu quero é esse. Ó, gente, vamos ver minha maquiagem no sol. Ficou bom, né, gente? E eu que fiz essa maquiagem. Ó, não é esse. É esse aqui, ó. Tava querendo ir com esse aqui. Ele combina com a minha maquiagem, só que com o meu vestido eu já não sei. Mas eu tenho certeza que salto eu não vou. Se eu não for com esse... Ah, gente, combina sim, eu acho. Eu vou colocar ele aqui do lado pra vocês verem. O vestidinho aqui, ele é curto, tá? Ele não é longo. Ele, tipo, bate aqui, assim, aqui. E esse, acho que vai combinar, né? Aí, ó. Eu já peguei minha meia. Ela não vai aparecer, né? Mas já tá aqui. Enfim. Mas eu vou pôr a roupa só mais tarde, porque ainda são noites. Eu tô saindo de casa umas 5h20, então, tipo, tô bem adiantada. Mas agora eu vou fazer meu cabelo também, que eu quero fazer um penteadinho. Vou raspar minha pele, então eu vou ficar lá com a minha mãe, com a minha irmã, né? Raspa na perna. Assim, eu vou raspar minha perninha. Eu raspo com creminha, enfim. E eu vou pegar a minha gelete. E todo mundo nasceu o meu pé, que eu acho que tá cheio de brilho. Eu não sei se ainda tá mais olhoso. É glitter. E, gente, eu fiz meu cabelinho, acho que eu aprendi um pouquinho assim. Deixei uma franjinha aqui na frente, aqui na frente. Porque eu não tenho mais franjinha, então já já fiz a franjinha aqui. Mas a gente cresceu. Não, vocês gostaram? Ih, peraí. Meu cabelo está bem lisinho, porque eu fui fazer escova hoje. Muito bem. Aí eu prendi um pouquinho. Porque eu também vou colocar aquele negocinho em cima e não podia fazer nada de mais. Mas assim, já dá pra colocar o negócio. Tô de pijaminha, hein? Vou escolher os meus acessórios, vocês vão escolher comigo. A água que tá geladinha. Vamos lá, gente. Eu não sei se esse colar vai combinar ou se algum colar vai combinar. Mas, ah, né? Eu vou com esse daqui que eu estou. Eu só acho que eu vou mudar o brinco. Tava querendo colocar esse brinquinho aqui, ó. Esse brinquinho. Tipo, aqui todos são pratos, só que eu não tenho vários brincos. É de ouro, eu acho. Eu tô tentando ver aqui se eu tenho. Mas provavelmente eu não tenho não, porque eu uso prato só. Aqui, hoje eu decidi. Eu tenho esse daqui que ele é rosinha com ouro. Porque eu furei com ele, ó. Ele é muito pitico. Vou tentar colocar, mas provavelmente eu não vou conseguir. Porque esses brincos são muito difíceis de colocar e de tirar e pior ainda. Então eu ainda posso pensar, né? Se eu vou mudar os brincos. E ainda eu tenho três furos, né? Mas falta um. Eu não sei se eu vou trocar só o primeiro. E de envolver pulseira e colar. Eu acho que eu vou com esse mesmo. Eu acho que eu vou sem também. Não sei ainda. E eu vou colocar lá os brincos. Esse lá do quarto também. Não, porque eu tô lá com ela. Aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Porque eu preciso colocar a mistura pra carregar também agora. Tá super ruim. Porque eu fiz xixi, é quando dá descarga. Fica esse barulhinho, tá? Mas já para. Gente, eu também comi. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu comi um pãozinho com banana e queijo. Tava muito bom. Porque, tipo, eu não sei se a minha família vai ter comida. Não sei. Mas, tipo, se não tiver, a gente só vai comer depois da formatura. Então eu já aproveitei e comi. Agora eu vou escoar meus dentinhos. A minha escova é essa daqui, ó. A gente olha a escova do Ricardinho, que fica aqui em casa. Do meu namorado. Eu comprei pra ele. E é de criancinha. Porque eu quis comprar de criancinha. Porque ele é um baby. Ó. Sempre parece que é pequenininha. Mas tem um negócio branco aqui. De pé de criancinha. Só brinco pra quando ele vem aqui em casa. Enfim, né? A câmera tá torta. Mas se mexer no celular... Olha aqui. Que bom. Que bom. Né? Aí, ó. É um horrível. Porque tá aqui o meu enxadante local. E eu tô tentando parar. O meu fornilho ficou. Tá, gente. Eu vou escovar meus dentinhos. Ai, tipo, são quatro horas. Cinco horas agora. Eu vou sair de casa nas cinco e vinte. Então, eu não faço na hora de sair. Mas aí, eu vou ser voltante. Aí eu vou lá passar batom no quarto da minha irmã. Aí... Aí, gente, eu mostrei como é que ficou. Eu coloquei os brinquinhos. Eu peguei esse aqui da minha irmã. Que ele é dourado e prata. E eu coloquei isso aqui. E isso aqui tá igual. E eu coloquei essa piceirinha aqui. Aí eu vou passar lá meu batom. E vou dar, tipo, um retoque na maquiagem. Na verdade, não. Passar meu batom. Aí eu vou vir aqui pro meu quarto. Ficar cheirosa. Passar mais odorante. Colocar minha roupa. Ficar prontinha. Aí eu vou lá pro cara da minha irmã. Dar um retoque no cabelo. Tipo, deixar lindo, lindo, lindo. Porque eu coloquei minha frente pra trás. Pra eu conseguir fazer as minhas coisas. E dar um retoque na maquiagem. Passar um fixador de novo. E aí eu começo a gravar meus TikToks. E eu demoradinho. Mas é isso. Gente, eu tô meio esclada. Eu tô ficando assim. Tô da hora. Desculpa. 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 Vamos fazer meu maquiagem. Pra não ficar com bapho, né? Bapho, né? Eu não sei qual hidratante eu passo hoje. Acho que eu vou passar isso aqui. Dá meu balão. Eu amo. O cheirinho é bem docinho. É gostoso. E aí eu vou passar isso daqui, ó. Ai, gente. Tá meio aberto. Dá rubíssimo. E aí. Tá bom, né? E de perfume. Não, vai ter perfeito desse jeito que eu faço aqui. Tá. Meu irmão já respondeu. E perfume eu ainda não sei. Eu não era uma pessoa que tinha tanto perfume. Eu tinha mais body splash. Ok. Eu fiz meu aniversário de Kim. E eu ganhei bastante perfume. Então eu vou ver lá qual que eu passo. Eu tenho esses daqui. Eu também não sou muito. Mas eu tenho um pouquinho. Esse é perfume. Perfume, 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 perfume. Perfume, perfume, perfume. Não sei. Mas eu vou beber mais água. Gente, que esse calor me dá muito assígio. Então eu quero que a água ainda tá gelada. Gente, eu vou deixar aqui meu celular carregando. Enquanto eu vou lá passar o batom. Aí depois eu volto com atualizações. E, gente, eu já tô pronta. Então eu volto agora pra ficar cheirosa. Pera aí. Acho que eu vou passar esse perfume aqui, ó. Da Lily, sabe? Da Boticário. Deixa eu ver se ele... Espirra aqui, gente. Hum, ele é muito cheiroso. Mas eu não lembro o cheiro do perfume todo. Eu não passo muito. Tipo, esse eu não passo. Gente, eu vou passar um calor da miséria. Deixa eu passar muito calor. Ai, ai. Depois que eu me venho... Nossa, gente, me enchei o perfume que eu até espirrei. Agora eu vou mostrar meu look pra vocês. No espelho. Ó, gente, meu look. É esse vestidinho aqui. Ele é um vestidinho bem básico. Mas ele tem, tipo, uns glitterzinhos aqui, ó. Tá vendo? Mas, tipo, de costas ele é normal. E também o tênis, né? Que é esse daqui. Ficou assim, gente. Eu gostei. E é isso, né? E é isso, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!